Existem mais de 16 mil espécies conhecidas de abelhas e 75 mil espécies conhecidas de vespas, então não há como descrever as diferenças em cada picada. Portanto, para este vídeo vamos nos concentrar nas abelhas melíferas e nas vespas, como as vespas amarelas e os marimbondos. Em primeiro lugar, a maioria das abelhas e vespas não vai te procurar para picar. Elas geralmente só picam se forem pisadas, manuseadas ou se sentirem que você é uma ameaça. As abelhas geralmente estão apenas fazendo o que fazem, coletando néctar e cuidando dos seus próprios afazeres. E você sabia que as abelhas melíferas precisam coletar néctar de 2 milhões de flores apenas para produzir uma libra de mel? Agora, muitas pessoas ouviram o mito de que as abelhas melíferas só podem picar uma vez e depois morrem, mas isso não é totalmente correto. As abelhas melíferas têm um ferrão com 3 partes, um estilete e duas lâminas ou lancetas com cerdas. Quando uma abelha melífera pica, o estilete é inserido na pele. Então, as cerdas de uma das lâminas se engancham e puxam o estilete para mais fundo, depois a outra lâmina se engancha e o empurra de volta para o lado anterior, puxando o estilete ainda mais para dentro. Com insetos ou outros animais de pele fina, as cerdas não penetram muito profundamente e a abelha melífera pode puxar facilmente o seu ferrão de volta e picar novamente. Mas em humanos e outros mamíferos com pele grossa e elástica, a cerda fica presa e quando a abelha tenta se afastar, seu abdômen é arrancado e a abelha morre. Agora, as vespas são um pouco diferentes das abelhas. Elas picam usando seu ovipositor. Algumas vespas, como as vespas amarelas, têm cerdas muito pequenas em seu ovipositor. Mas mesmo para elas, seus ferrões geralmente não ficam presos em nossa pele, então elas podem picar repetidamente sem morrer. Eu sei que muitas pessoas pensam que as vespas não são boas para nada, mas elas desempenham um papel vital na proteção de jardins e plantações agrícolas ao controlar as populações de pragas. Elas capturam e consomem insetos como moscas, lagartas e larvas de besouros, o que é realmente útil para garantir que o ambiente permaneça saudável e equilibrado. Se você assustar acidentalmente uma abelha ou vespa e elas te considerarem uma ameaça, elas vão picar para se proteger a si mesmas e a sua colônia. E quando elas picam, também injetam um veneno em sua pele. Esses venenos tendem a ser líquidos contendo uma variedade de componentes, incluindo proteínas. Quando injetadas, as proteínas começam a quebrar tecidos e células sanguíneas sob nossa pele e também ativam receptores de dor. Quanto mais tempo o ferrão permanecer em nossa pele, mais veneno será liberado. Portanto, para abelhas melíferas que deixam seu ferrão para trás, é essencial tentar remover o ferrão o mais rápido possível para que seu corpo tenha menos veneno para reagir, o que diminuirá seus sintomas. Portanto, a melhor coisa a fazer se você for picado é remover o ferrão imediatamente, se houver algum lá, e lavar a área com sabão e água. Em seguida, aplique uma compressa fria no local para reduzir qualquer inchaço leve. Você também pode aplicar um creme anestésico tópico para aliviar a dor e tomar antihistamínicos para aliviar a coceira. E em alguns dias você deve começar a se sentir melhor. Agora para a maioria das pessoas, quando são picadas por uma abelha melífera ou vespa, elas apresentam sintomas leves como dor, vermelhidão, inflamação ou um pouco de coceira. A razão pela qual seu corpo reage a uma picada de abelha ou vespa é por causa desse veneno que eles injetaram junto com o ferrão. À medida que seu corpo detecta os componentes estranhos no veneno, também conhecidos como alérgenos, anticorpos em seu corpo chamados imunoglobulina e ou igué, se ligam aos alérgenos e o igué ligado ao antígeno então ativa mastócitos em nosso sangue para liberar estaminas. Uma das primeiras respostas do nosso corpo às estaminas é aumentar o fluxo sanguíneo. Isso causa inflamação, mas também permite que substâncias químicas e células comecem a reparar os danos causados pelo veneno. As estaminas também desencadeiam respostas em nosso corpo para remover os alérgenos do nosso sistema. Isso pode ser espirros, coceira, coriza, olhos lacrimejantes ou tosse. Quando o nosso corpo começa a exibir esses sintomas típicos de alergia, começamos a tomar antihistamínicos para interromper essas reações. Agora, para pessoas que apresentam uma reação alérgica moderada em vez de apenas leve, elas experimentarão mais vermelhidão e inchaço mais grave. Elas podem ter um inchaço de 10 centímetros ou mais nos próximos dias e os sintomas podem levar até uma semana para desaparecer. Agora, há um grupo de pessoas que terão uma reação grave às picadas de abelha e vespa, e elas precisam ter muito cuidado. Para elas, as picadas podem causar anafilaxia, que é uma reação alérgica com risco de vida e requer atenção médica imediata. A reação pode ocorrer em todo o corpo, como urticária, inchaço da garganta e língua, dificuldade para respirar, náusea, vômito, queda da pressão arterial, perda de consciência e muito mais. Uma vez que você é picado por uma abelha ou vespa, seu corpo produzirá anticorpos zígueia para combater e eliminar aquele alérgeno. E na próxima vez em que você for picado, seu corpo ainda pode ter esses anticorpos, então terá uma reação mais rápida e mais forte aos alérgenos. Com o tempo, se você for picado repetidamente, pode desenvolver uma alergia grave. Portanto, pessoas que têm uma reação grave conhecida às picadas geralmente carregam epipens e assim que suspeitam de anafilaxia, usam o epipen para injetar uma dose de epinefrina diretamente no músculo da perna. A epinefrina faz com que os vasos sanguíneos dilatados se contraiam, o que aumentará a pressão sanguínea e também relaxa os músculos da garganta, ajudando a respirar mais facilmente. Independentemente de uma pessoa com alergia grave a picadas de abelha ter um epipen ou não, ela deve ser levada imediatamente ao hospital. Porque os epipens às vezes apenas reduzem os sintomas temporariamente e eles podem precisar de cuidados médicos depois que o efeito passar. Agora que sabemos um pouco mais sobre como as picadas funcionam, vamos falar sobre como podemos evitar abelhas e vespas, pois ninguém quer ser picado. Agora, enquanto os polinizadores zumbidores estão ocupados polinizando as plantas em seu quintal, você pode sentir vontade de matar qualquer abelha ou vespa que se aproxime. Mas não vamos fazer isso, porque elas são extremamente importantes para o nosso meio ambiente e nossa produção de alimentos. Em vez disso, aqui estão algumas dicas para evitar ser picado. Quando estiver ao ar livre, evite usar sandálias ou andar descalço. Evite usar cores brilhantes ou estampas florais. Tente manter os braços e as pernas cobertos. Não use perfume forte. Verifique se há abelhas antes de comer ao ar livre. Mantenha os alimentos e as bebidas cobertos, especialmente carnes ou itens doces. E tenha cuidado ao pegar bebidas onde eles possam ter pousado. Se você entrar em contato com abelhas ou vespas, não tente espantá-las. Como evitar ser picado? Você só vai assustá-los ou machucá-los e fazer com que reajam defensivamente. E você até mesmo pode acidentalmente atingir o ferrão deles e se picar. Em vez disso, tente se afastar calmamente e devagar. Se eles pousarem em você, tente ficar parado. Provavelmente eles apenas pousaram por um momento e voarão sozinhos. E se você encontrar uma colmeia ou ninho em seu quintal, chame o exterminador para receber conselhos e ajudar a removê-lo. Não tente removê-lo sozinho, a menos que você tenha sido treinado para isso. Agora, uma coisa importante de saber sobre as abelhas melíferas é que se elas te picarem, elas liberarão feromonios que alertam os membros de sua colônia sobre o perigo. E isso às vezes pode fazer com que enxames te persigam. E esses feromonios duram um tempo e não podem ser facilmente lavados com água, então pular em um lago não é a solução. Portanto, se você acidentalmente irritar uma abelha e a colônia vier atrás de você em um enxame, a melhor coisa a fazer é correr o mais rápido que puder em linha reta. Eventualmente, você estará longe o suficiente da colmeia da abelha e eles não te verão mais como uma ameaça. Então, tendo todos os perigos em mente, eu ainda gosto de pensar nas coisas positivas. E uma das coisas que mais gosto sobre as abelhas melíferas é saber que seus cérebros têm o tamanho de uma semente de gergelim e são capazes de realizar cálculos complexos de distância e estratégias de forrageamento. Elas podem aprender novos comportamentos observando os outros e se comunicam entre si através da dança. Eu sei que para algumas pessoas as abelhas e vespas podem ser assustadoras. Elas podem causar reações dolorosas e às vezes graves em nossos corpos. Mas espero que ao conhecer mais sobre o comportamento delas, o que acontece quando somos picados e como evitar ser picado, isso facilite a convivência com elas. Então, antes de apenas ter medo ou se chatear com as abelhas, saiba que elas são responsáveis por mais de 80% da polinização de todas as culturas cultivadas. E para algumas espécies importantes, seus números estão diminuindo rapidamente devido a pesticidas, sprays aerossóis e outras toxinas. Por isso, é importante entender e aceitar que embora as abelhas e vespas possam ser perigosas para indivíduos, no contexto geral, elas estão nos ajudando a sobreviver. Espero que você tenha gostado de aprender sobre as picadas de abelha. E não deixe de assistir nosso último vídeo, onde falamos dos 10 animais mais inteligentes do planeta. Muito obrigado por assistir, e até a próxima!